Música Natividade fica no noroeste do estado do Rio, um município que vive do comércio e da agricultura. Natividade tem aproximadamente 15 mil habitantes. É um dos municípios mais carentes do Rio e isso reflete na saúde pública da cidade. Para se ter uma ideia, só no primeiro semestre deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou 580 casos de doenças sexualmente transmissíveis, o que corresponde a quase 5% da população. Atualmente, 23 soropositivos estão em tratamento. Por isso, o Dia Mundial de Combate à AIDS, 1º de dezembro, mobilizou toda a cidade. Nos cartazes, mensagens de esclarecimentos sobre a doença. Esses alunos do ensino médio de uma escola pública sabem a importância da participação deles nessa luta. É importante divulgar as doenças que podem passar. Os doenças de prevenção também. Porque muita gente não usa preservativo porque acha que não, colocar isso, esse negócio... É melhor o jeito antigo, tudo pelado. Aí, o orquestra vai e passa o preço. E vocês se preveram aí? Com certeza. Com certeza. A noite chega e o evento ganha força através do teatro. Eu vim fazer o exame de história de Gil. No telão, o vídeo mostra que sem o uso da camisinha, todos nós podemos contrair o vírus HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, independente da opção sexual. A gente acha que envolvendo a comunidade, discutindo abertamente, a gente tem algumas dificuldades que é levantar questões polêmicas, uma questão do homossexualismo, uma questão do sexo, provavelmente dito. Enfim, questões morais, questões, numa cidade muito pequena. Isso é complicado, isso é complicado, mas que a gente tem sentido também uma abertura muito grande da comunidade por sentir que é um problema que precisa ser enfrentado e não dá para enfrentar não falando dele abertamente. A arte como instrumento do saber é o resultado da parceria entre o Poder Público e a ONG GAEM, Grupo Atividade e Inatividade. Mas eu espero que o senhor tenha usado a camisinha, né, Sô Antônio? Apesar de estar fazendo coisa errada, né, Sô Antônio? Qual a importância desse evento? Esse evento, para a gente, é um grande sonho, porque já vem sendo realizada essa busca há cinco anos. E através dessa parceria que nós temos feito com a Secretaria de Saúde, com a Prefeitura, a ONG GAEM conseguiu hoje estar junto, promovendo esse grande evento que é a Primeira Solidariedades, que visa minimizar um pouco essa questão, o preconceito em relação aos portadores do vírus HIV, que ainda tem sido muito. E a nossa luta é intensificar nessa causa a questão da solidariedade, o respeito mútuo com todos os seres, com todas as espécies, que é fundamental para a nossa vida. Esse é mais um projeto, um projeto inédito na região, um projeto que a gente quer ter certeza hoje, mais uma vez, de que nós estamos realmente na frente de todos os municípios aqui do Noroeste do Estado, porque entendemos que essa é uma realidade que nós não podemos nos excusarmos, não podemos omitir. Nós temos que calçar a cara, assumir essa responsabilidade e ir mostrando ao povo o que isso pode representar no futuro. A gente tem que calçar a cara, assumir essa responsabilidade e ir mostrando ao povo o povo o povo. A gente tem que calçar a cara, assumir essa responsabilidade e ir mostrando ao povo o povo.